Troféu, chuazito, você abre. E aí você vai fazer um... Como é? Como é que é? É que é a hashtag, entendeu? Então é troféu chuazito. Trazeiros, um entrevistado do Basquete Ninja de hoje. Cara, que difícil de ser. Ô, velho! 21 News, MVP da Liga Sul-Americana. Tá bom, né? Tá bom. Começamos bem? Sim, comecei muito bem, mas quero mais. Quero mais, quero mais. E aí, amigo! Para mim é uma honra estar aqui. Você conhece chuaz? Você curte chuaz? Compartilha? Compunho direto. Aí você é o nosso amigo. Como e quando você se apaixonou por basquete? Meu pai sempre acompanhava, né? Os jornais lá de Limeira. Sempre saía notícia, né? Do time adulto lá. E a gente nunca tinha assistido. Então, jogava futebol, né? E ele pegou e falou, não, vamos assistir o jogo. Aí depois que eu fui assistir esse jogo, acho que virou uma loucura. Então, eu me apaixonei. Existe uma mágica que acontece, você já percebeu? Porque todo mundo fala a mesma coisa. Assisti o jogo de basquete. Peguei na bola, parece que fechou. Aí você fala, virei basqueteiro. É um musiquitinho, pica. Aí você tá pego. Eu acho que essa é a graça, essa é a mágica do basquete. E aí você começou lá em Limeira. Começou na categoria de base. Aí depois disso, já comecei atrás. Aí já comecei a escolinha. E tá um adulto. Porque com 21 anos, amigo, você já tá no topo. O que que é isso, amigo? Muito bem. Você já foi destaque de revelação ano passado, não foi? Foi destaque jovem. Jovem. Que é um prêmio. E já foi ano passado. Aí você já tava no ano passado. E aí você veio para o Brasil. E aí o que aconteceu, gente? Descantou. É, eu acho que é aquele Plim, né? É, aquele Plim. É. Que acontece com todo mundo. É, todo mundo tem isso. Acho que é aquele risco, né? De ter incerteza, você não sabe como vai ser a proximidade de time. E veio pra bem. E hoje você tá treinando com o Fúvio. Que eu fiz essa pergunta pra ele, né? Assim, porque o atleta passa por etapas. Você tá na primeira etapa, você tá treinando com os caras. Que você admira. Daqui a pouco você vai virar o cara e vai ser exemplo. E como é você ter o Fúvio como exemplo? Quando você veio? Olha, desde que surgiu a oportunidade de eu ir pro Brasília. Esse foi um dos fatores que pesou muito. Eu sempre quis jogar muito com ele. Sempre admirei muito ele. Então era assim, coloquei como em primeiro lugar. Disparado. Felizmente deu certo. E até agora só alegria. Ele me ensina muito. Não só ele, como todos do time. Isso eu acho que é um fator muito importante na minha carreira. Foram os jogadores com quem eu joguei. Todos eles sempre me ajudaram muito. Sempre me deram todo o apoio. Eu acho que crescimento no Arquês não tem. Porque eles já passaram por tudo. Você tem uma tranquilidade que é um... Chega até a ser surreal, assim. Porque você tranquilo. E você meteu duas bolas, gente. Foi assim, ninguém entende. A importância que foi, no momento que foi. No primeiro jogo eu tava. E assim, o jogo pegando fogo. Pegando fogo em você na paz. Óbvio, eu acho que por dentro você tava ali. Mas assim, você fez a sexta. E aí você comemorou assim, ó. E aí a torcida, eu via Guilherme. Tinha todo mundo gritando e saindo de você. E você tipo, não gente, calma aí. Ainda tem mais não sei quantos segundos. Sei lá o que. E aí eu falei, malandro, o cara meteu a bola. É, mas é. Não, mas é que tinha tempo ainda. Mas... Amigo! Como pode isso? Mas o jogo não tinha acabado, entendeu? Foi uma bola importante, mas o jogo não tinha acabado ainda. Então... Fala. Mas você sabe que isso é uma coisa irônica, né? Porque... Eu sempre fui muito nervoso. Imagina. Juro. Você tá mentindo. Eu tô falando sério. No começo do basquete. Cinco anos atrás. É. Cinco anos atrás. Eu tinha 16 anos. Dez, né? Vamos lá. Dez, vai. Então, mas assim, eu sempre fui muito nervoso. De verdade, é. E às vezes, assim, ter jogo que antes do jogo você, de tanto nervoso, às vezes, você, ah, começou a chorar. Sem brincadeira. É... Alguma coisa assim, muito... O que isso se manda? Eu acho que isso... Acho que isso foi... Foi me preparando isso. Maturidade com 21 amigos, assim. Não é sacanagem? Que com 21 nem nenhum tempo. Não. Isso é sério. Eu sempre fui muito nervoso. E eu acho que isso me ajudou muito, né? Hoje é ser mais tranquilo, ser mais maduro. O basquete te ajudou a... Também. O esporte ajuda também, né? Também, né? O esporte... O esporte te ajuda a lidar, né? Com derrotas, fracasso... Acho que a família também. A forma com que a família passa as coisas. E você tem, né? Uma família muito maravilhosa. É. Eles sempre me acompanham muito. Agradeço assim, ó. Só tem que agradecer eles, né? Não tem nem o que falar. Porque todos, assim... Todos treinos e extra treinos que eu sempre fiz muito. Eles sempre falavam muito. Eles sempre... Já ia lá pegar o rebote pra mim. Ia lá comigo, me acompanhava. Então, é assim... Sem dúvida alguma, em primeiro lugar, você tem alguém pra agradecer a eles. E esse basquete que você tá jogando aí, já tá preparado pra Olimpíada? Você já acha que... Claro. Sem dúvida. Quando está pronto. Sempre tive. Isso aí. É um sonho, né? Jogar uma Olimpíada, seleção... No Brasil ainda. No Brasil ainda, tá todo mundo se mordendo. Quem não quer, né? Quem não quer? Mas é... Acho que isso é uma coisa que tem que vir natural, né? Não adianta também forçar e... Amigo, continua a fazer o seu avanço. Você tá olha pra mim certo. Fica tranquilo. Não, é porque é a Olimpíada que você... Ah, não. Tem que mudar meu jogo. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem que ter cabeça tranquila. Se tiver cabeça pra você, vai acontecer. Mas é seguir treinando forte e seguir. Você tem algum jogador que você se inspira? Tem jogadores que a gente admira bastante jogando. Você gosta do jogo. Isso, você gosta do jogo. É, é assim isso. Mas eu procuro tentar pegar o que pode me ajudar de cada jogador. Então, esse jogador tem isso de bom. Eu posso usar isso no jogo? Então, isso pode me ajudar. Eu olho essa parte dele. Então, eu procuro ser o mais completo possível. Olhar todos que podem me ajudar de alguma forma. tranquilidade em cabeça, a forma de pensar, a forma de você ler o jogo. Eu acho que todos os jogadores têm alguma coisa pra te passar, entendeu? E eu acho que estar sempre aberto a mudança, sempre aberto a todas essas coisas, acho que me ajudou muito. Importantíssimo você ter 20 anos pra falar nisso. Porque a galera às vezes acha que não, tem que ser aquele cara lá e às vezes não é. E às vezes você tem que pegar só alguma coisinha do cara, uma coisinha do outro e ser você. Isso, acho que isso que faz você ser assim diferente, você ser uma pessoa única, entendeu? Porque se você quer copiar o que o cara faz, você vai ser igual a ele, entendeu? Então, isso. E continua fazendo o que você tá vendo, tá vendo? Viu? A gente agradece. Obrigada, coração. A gente tem uma pergunta aqui, que a gente faz pra todos os jogadores. Que assim, qual que é o jogador que quando você vai jogar contra, você sabe que você vai ter o pior dia da sua vida? Olha, pode falar de jogadores que eu já joguei? Claro. Jogando em Limeira. Não pra Brasília, porque eu não tava nem bebê. Assim, jogando pro Limeira, acho que os jogos mais difíceis assim pra eu como armador, que eu sempre apanhei muito, foi jogando contra o La Provincia, que jogava no Flamengo. Eu acho que foram assim, jogos que... Diferenciado, né? Isso, porque ele tem assim, ele é, não diria totalmente imprevisível, mas ele chega a ser imprevisível porque ele tem um controle do ritmo dele muito... Muito recurso. Muito recurso, ele arremessa, ele passa bem. Qualquer equilíbrio que você, qualquer erro que você faz, ele joga em cima do seu olho. Então, sem contar que ele era quem mandava lá, né? Quem comandava realmente o time do Flamengo. Então, eu entrando como armador, uma das coisas que eu teria que fazer seria anular isso. Era muito difícil. E aí você passa... Mas aí você aprende com melhores, aí que tá, né? O legal é isso. Mas acho que sofri bastante ali. Você pensa assim, jogar fora? Você pensa na Europa? Sem dúvida. Na NBA? Todo jogador de basquete, mas eu penso em muda nenhuma. Eu procuro sempre crescer, quero crescer e não pra continuar aqui no Brasil. Eu quero crescer pra jogar fora. Eu acho que na Europa é um continente aí que o basquete, ele tem um nível muito alto de... Acho que intelecto, eu diria. Então, é uma coisa que eu acho que... É assim, o basquete ele é físico, mas ele é muito, muito intelecto. Eu acho que ele é mais intelecto do que físico. Olha lá, vamos repetir isso aí, que é legal, porque as pessoas acham que é só físico. Não. Não, gente. Não. O basquete, ele tá caminhando, tá sendo muito físico, mas eu ainda acho que ele é muito mais intelecto, muito mais da sua cabeça do que o físico. E eu acho que lá é, sem dúvida, o primeiro mundo do basquete. Então, é assim, eu tenho muita vontade e busco muito isso de ir pra lá, que eu acho que vai me acrescentar muito no basquete, porque eu quero crescer no basquete. E se depois disso eu me liguei, alguma coisa assim, é... São passos. Chazeres! Esse foi aqui o Dereck. Cara, o mais maravilhoso de Brasília. MVP da Liga Sul-Americana. Muito obrigado. Pra mim é uma honra, muito grande mesmo estar aqui e acompanhe. Meu Deus do céu! Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, divulgue. Seja nosso amigo, porque se é nosso amigo, você já sabe, né? Troféu Chazito. É daí pra mais. Troféu Chazito. Você abre. E aí você vai fazer... Como é? Como é? É que é hashtag, entendeu? Troféu Chazito. Você abre a mão e pode dar... E aí você... Pode o quê? Não, você pode dar uma brincadinha, pode fazer o que você quiser, pode mandar um beijinho para as meninas, fãs que vão te ver. Mas porque você ganhou, né? Então eu acho que eu deveria fazer um bem bonito. Ah, é? Foca, foca aí. Troféu Chazito. Aê! Não é melhor, eu tô falando cê, mas eu tenho que ter medo! Então, Chazito, gente. Esse cara sabe o que tá falando, já ganhou uma vez. Tchau.